Olá, eu sou Flávia Martins e hoje vou utilizar duas cores de tinta de tecido da Tecbond para fazer uma pintura. Eu estou utilizando o tecido colado na cartolina, porque assim fica mais fácil para trabalhar. As bordas eu dobrei para agilizar o acabamento. Essa parte eu vou fazer com outro estêncil. Agora o sombreado, deixa secar um pouquinho e aí utilizando a cola branca da Tecbond eu aplico no MDF. Agora é só ajustar bem, estou fazendo os retoques com o pincel seco e está pronto. Deixe o seu like, seu comentário e compartilhe. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí 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 E aí